Você já percebeu que os jogos de FPS offline praticamente estão deixando de existir, cara? Até os jogos como Call of Duty, por exemplo, nem existe mais aquele modo campanha onde você matava os NPCs. Agora é só online, meu amigo. Paga aí o passe de batalha e ainda apaga o jogo, hein? Enfim, ainda sai de vez em quando um ou outro, assim, jogo que tem ali um modo offline, tá ligado? Que é um FPS, mas não igual antes. E eu reuni essa lista aqui com os melhores, até porque tem poucos. Então vem comigo, vem. Dá uma olhada nesse jogo aí, mano, e eu vou falar pra você. Esse jogo aí foi lançado em 2012 para Android, meu amigo. A parte ruim é que você não vai conseguir baixar ele lá na Play Store. Você vai ter que, literalmente, ir na internet procurar ele. E o seu nome é 9mm, ou 9mm no caso. E, bom, no jogo você vai acompanhar esse cara aí que provavelmente é um policial. Desculpa, eu não conheço a história do jogo, cara. Que merda? Eu só sei que ele dá tiro aí em todos os bandidos que ele vê pela frente. E a gameplay dele é bem da hora, viu, mano? Dá pra ver que ele foi bem inspirado em Max Payne... É... Max Payne, sei lá. Até aquele sistema do Max Payne onde ele pula, assim, e fica aquela câmera lenta. No jogo tem, cara. É bem impressionante. Mas, bom, ele ainda continua sendo um bom jogo de FPS offline e com um modo história bem legal, viu, mano? Bom, eu tenho que falar que muitos desses jogos offline que a gente vai ver aqui são jogos onde você enfrenta zumbis, né? Não é aquele modo história. E esse aí é o primeiro deles. E, bom, vamos falar agora de Project Hazard. Você lembra daquele jogo do Call of Duty onde você ficava meio que preso ali dentro de uma casa e vinha uns zumbis e você tinha que consertar ali as paredes? E as armas estavam na parede também ali pra você comprar? Esse jogo é basicamente isso, tá ligado? Legal! Só que, é claro, ele vai funcionar aí no modo offline, né? Então você vai jogando, jogando, jogando e vê o tanto que você consegue sobreviver. Got it. Dá pra você sobreviver basicamente infinitamente. Mas, é claro, você vai ter que matar zumbi também infinitamente. É um bom jogo, a mecânica dele é bem interessante e se você gosta desse estilo de jogo, vale a pena. O joguinho é bom, cara. Esse jogo aqui, meu amigo, é simplesmente uma maravilha. É uma maravilha do mundo moderno. E agora a gente vai falar do Polyfield. Bom, nesse jogo aqui, ele também não tem muita história, tá ligado? Você literalmente vai cair ali num mapa, que é um campo, sei lá. E você vai cair com vários amiguinhos ali, que são os azuis, e você tem que matar os vermelhos. Quando você matar todos os vermelhos, você ganha o jogo e parte pra próxima tela. A parte interessante do jogo é que é uma guerra do cacete, meu amigo. É todo mundo atirando em todo mundo, porque o mapa é literalmente um campo aberto, parecido com aquela guerra dos Vingadores, só que com arma. O joguinho é bem interessante, vale lembrar que o joguinho também é bem leve, né? Você tá vendo o gráfico tudo quadradinho. Mas é bem da hora, é bem da hora, eu gostei, cara. Bom, esse daqui é pra você que gosta daquele joguinho de matar. Só, sabe? Só matar, só matar. Você só quer entrar no jogo e matar alguém. Só que, é claro, como você não tem internet, isso fica quase impossível. Mas nesse jogo aí, não, mano. Nesse jogo, você tem a versão offline e a versão online. Eu esqueci de falar o nome dele aqui, que é o Battlezone. E, bom, no jogo, você vai entrar ali, você vai literalmente escolher uma arma e cair na porrada com todo mundo. A parte interessante, como eu falei, dá pra você jogar tanto no modo online, como também no modo offline. No modo offline, você vai jogar ali com um monte de butts. Mas, dá pra você escolher aí a dificuldade deles, pra eles não parecerem um monte de tapado com arma. Sinceramente, é um joguinho bem simples, como eu falei. É só um joguinho ali pra você matar. Não tem muita complexidade, não tem muita trocação de arma, não tem muito nada. A não ser que você for jogar o modo PvP online. Aí sim, aí a coisa fica complicada, cara. Eu não sei quem exatamente colocou o nome nesse jogo, mas quem colocou o nome nesse jogo precisa rever os seus conceitos, cara. E, bom, vamos falar agora de Shenowerk. Mano, olha o nome disso, cara. E, bom, ele é um shotter tático. Sim, o que que isso quer dizer, cara? Quer dizer que ele é um shotter que mistura bastante estratégia. Você escolhe os seus bonequinhos ali taticamente. Algum tem o poder de cura, outro tem não sei o que. E dá pra você colocar o poder de cura atrás, pra ele curar os outros. E o poder mais forte na frente, tá ligado? Ou seja, isso é um shotter clássico. Quer dizer, um shotter... Estratégico, cacete. Quase que eu esqueci o nome. É um joguinho bem diferente, sinceramente. Achei bem interessante o modo de gameplay dele. E eu gostei, cara. Eu fiquei sabendo que esse jogo foi feito apenas por uma pessoa. E, meu amigo, se esse jogo foi feito por apenas uma pessoa, traga um prêmio Nobel pra esse jogo aqui. Quer dizer, pra essa pessoa que fez esse jogo, porque é maravilhoso, mano. E, bom, agora a gente vai falar de Bright Memory. Esse jogo é um dos únicos dessa lista aqui, onde você acompanha uma história. E a história da menininha aí, é a história dela. Eu não sei exatamente. Mas, bom, como você tá vendo, a sua menininha, ela não tem só uma arma, né? Que você precisa atirar. Ela tem, além de um arpéu, ela tem uma espada bem louca, que ela dá espadada em todo mundo. Seus inimigos são esses monstros aí, que parecem humanos. Eles são meio humanoides. E no jogo, você vai ter que matar monstro pra uma caceta. Além também de passar várias telas bem complicadas. Como eu falei, a parte legal é que ele não tem só arma, tem vários poderzinhos bem legais. E é o joguinho mais bem feito aqui da nossa lista, cara. O joguinho é realmente muito, mas muito bom, mano. Pra você que tem um celular mais fraquinho, digamos assim, esse jogo aí também dá pra você jogar em modo offline, né? Só que muita gente não sabe, cara. E, bom, vamos falar agora do Pixel Goon 3D. E, bom, pra você jogar no modo online, no caso, você vai ter que jogar ali o Adventure. Que é basicamente o modo carreira ou o modo, modo sei lá o quê. Eu não entendi o que ele falou. Bom, esse jogo aqui, dá pra você ver que ele foi bem inspirado ali em Minecraft, não? É Minecraft sim, tudo quadradinho, bonitinho. E no jogo, você vai ter que matar todo tipo de monstro que vier aí pela frente, cara. No caso do modo carreira, no caso do modo PVP online mesmo, se você quiser jogar. É apenas aí o jogador versus jogador, tá ligado? O joguinho é leve, ele é bem interessante. E compensa se você tiver o celular aí um pouquinho menos potente do que o normal, né? Lembra que eu falei lá dos zumbis, né? Jogo offline, zumbi, você matar zumbi. É, esse jogo aí também é quase a mesma coisa que é o The Walking Zombie 2. E você notou aí a semelhança com um nome bem parecido com zumbi, né? Aham. E, bom, nesse jogo aqui, você tá ali no acampamento. E você precisa pegar ali umas missões, né? No caso, e ir pra os lugares ali onde você quer. Quer dizer, onde você precisa ir, no caso. A parte interessante é que ele não é só aquele mata-mata de zumbi. Você precisa ir pra alguns lugares onde você precisa pegar algumas coisas e voltar pra base, por exemplo. Ou seja, é basicamente um modo campanha, né? Digamos assim, não é aquele matar zumbi pra sempre. O jogo tem bastante objetivo, você vai ficar bastante tempo jogando ele. E é bem legalzinho, cara. Eu gostei. É um modo de zumbi bem diferente. Bom, já falamos da cópia do Max Pine, mas vamos falar também aí do Max Pine normal, né? O Max Pine original. Bom, pra você que não sabe, ele também tá disponível lá na Play Store, no caso. Só que ele é pago junto com os outros jogos da Rockstar lá. Ou seja, 20 reais, se eu não me engano. Cara, faz muito, mas muito, mas muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu não lembro mais a história, mas eu lembro que ele era um policial e você tinha que investigar alguma coisa. E no meio dessa investigação aí aparecia os bandidos, no caso, e você tinha que matar eles com a arma. É basicamente isso que eu lembro. Assim como o 9mm, além do jogo também ter aí um modo história bem interessante, ele é um FPS em terceira pessoa bem da hora. E vale lembrar que, se você gostar, ainda tem as continuações, né? O Max Pine 2 e o 3. Mano, esse jogo aí é muito antigo. Eu acho, se eu não me engano, ele tinha pra Play 2, mas ele é bem antigo mesmo, que é o Dead Effect 2. E lembra que eu te falei lá dos zumbis, né? Sim, nesse jogo aqui você basicamente vai enfrentar uns zumbis, só que é uns zumbis meio futurista. E bom, o jogo é em primeira pessoa e você acompanha a história do cara aí que tá tentando sobreviver em uma nave cheia de monstros. O jogo também tem uma história bem centrada, com começo, meio e fim. E assim como o Bright Memory, você também tem algumas coisas bem diferentes que você consegue usar, tipo, uma espada. É bem legal matar os outros com uma espada, cara. Outro joguinho offline onde você mata monstros, sim, tá cheio aqui nesse vídeo. E esse aí é o WoW of Insanity. E bom, nesse jogo aqui você é chamado literalmente pra investigar alguma coisa. Você é um policial, então você entra ali no caso e vê que tá tudo destruído. E vê que alguma coisa bem estranha aconteceu ali. Então quando você chega lá, você topa ali com um monte de monstro bem feio, cara. O jogo é bem difícil e ele foi feito exclusivamente para Android. Diferente de outros jogos que a gente falou aqui, que ele foi basicamente adaptado ou transformado aí para Android. O joguinho tem mais uma espécie de joguinho de terror, tá ligado? Onde às vezes pode te dar um susto que um monstro cai na sua cara. Ai, que susto! E ele também tem aquela espécie de sobrevivência. Tipo, tem hora que você só tem três tiros. Você vai fazer o que, cara? Você vai dar tiro e ficar sem tiro ou você vai guardar seus tiros para um monstro mais tenebroso quando aparecer? Não sei. Eu sinceramente não esperava que esse jogo fosse tão complexo assim. Eu vou falar para você, eu gostei. Achei bem da hora. Bom, então é isso, rapaziada. Pouquinho jogos aí em FPS offline. Até porque existem poucos jogos de FPS offline mesmo, de verdade. Onde você pode desligar a internet e jogar, tá ligado? A maioria dos jogos offline que tem no Android é literalmente você jogando offline, mas você vendo anúncio online. O que não faz muito sentido, né? Mas bom, se você souber outro para me ajudar, escreve aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz, cara. E é claro, coloca aí nos comentários também qual você mais gostou, qual você vai baixar aí no seu celular. Porque eu estou indo nessa, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau.